Olá, eu sou a Suzana, a mãe da Maria Inês, está aqui ao meu lado. E nós tivemos na sexta-feira a apoiar Portugal contra a Espanha. Pena que só que não tenhamos conseguido o empate. E também tentei na sexta-feira fazer com os meus filhos um jogo, com puzzles das bandeiras da Europa. E também tentar localizar os países que estão no campeonato do mundo, no mapa mundo. Mas o meu filho estava impossível, era sexta-feira, ele já estava cansado. E eu desisti, rapidamente desisti. Ele está muito egocêntrico, quer a atenção toda, quer ser sempre ele a fazer as coisas. E ele até nos deu uma resposta muito engraçada. E quem é o maior do campeonato do mundo? Eu! Portugal! Portugal! És tu, Eduardo? Não, é Portugal! É Portugal! E hoje sabem com quem é que Portugal vai jogar? Sim. Com quem? Com Espanha. Com Espanha? E quem é que é a encanha? Eu! Portugal! 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 Por que é conhecer as bandeiras dos países que entram no campeonato do mundo, quando ainda não conhecemos muito bem a nossa bandeira? A bandeira de Portugal. Por isso hoje vou fazer aqui umas atividades com a Inês, sobre a nossa bandeira e o que significam cada uma das partes da bandeira. Tenho aqui uma folha com as partes, o que significa cada uma das partes da bandeira e as cores e vou ler com ela. Eu com crianças assim pequenas aconselho a primeiro ler o adulto e depois ler a criança, porque assim quando a criança for ler já sabe o tema de que se trata e já sabe também, já ouviu as palavras e é muito mais fácil para ela compreender o texto. Também isto também dá para conseguirem treinar um bocadinho a língua portuguesa com eles. Então a bandeira portuguesa tem duas partes, vamos lá fazer então a legenda. Diz tu filha. A bandeira portuguesa tem duas partes, o verde e o vermelho. E depois tem esta esfera amarela. Como é que chama esta esfera amarela? Esfera armilar. Armilar, muito bem. E depois tem aqui a vermelho dentro da esfera. Como é que chama isto? É o escudo. O escudo, muito bem. Este escudo vermelho chama-se o escudo de armas. Aqui nesta parte vermelha tem aqui sete castelos amarelos. Dentro do escudo existem cinco esquinas. Não são esquinas, atenção, são quinas. E dentro das esquinas estão cinco pontos brancos. Ao todo são 25. A minha filha já fez as contas, cinco vezes cinco. Que representam as chagas de Cristo. As fridas de Cristo. Depois de Inês ler o que simboliza cada uma das partes da bandeira. Nós vamos conversar um bocadinho. Porque eu acho que ela ficou com algumas dúvidas. Não foi, Inês? Não? Percebeste tudo? Então vais-te o explicar. Então explica lá tu. Se calhar não, não é? Se calhar ficou-te com algumas dúvidas. O verde significa os campos e a esperança. O vermelho significa o sangue. O sangue derramado pelos portugueses em combate, não é? O sangue derramado pelos portugueses em combate e a coragem dos portugueses. Depois? E a esfera armíola? Sim. Representa o quê? Representa os descobertos. Os descobertos? Representa os descobrimentos, filha. Os descobrimentos, não é? E sabes-me explicar o que são os descobrimentos? Os descobrimentos quando eles navegavam e iam encontrar países tipo como o Brasil e outros, não é? Então os descobrimentos, esta esfera armíola representa os descobrimentos que os portugueses fizeram. Então os portugueses eram um povo que estava ao pé do mar e eles gostavam muito de navegar e eram bons navegadores. E eles eram, além de bons navegadores, eram corajosos e eram aventureiros. E iam pelo mar fora, nas suas caravelas, que eram os barcos típicos que os portugueses construíam. E eles descobriam novas terras. Eles chegavam a outras terras, por exemplo, o Brasil, o Cabo Verde, que tu já ouviste falar, São Tomé, Angola. E eles descobriram muitas dessas terras. Por isso, esta esfera armilar amarela representa os descobrimentos dos portugueses. E depois eles chegavam a essas terras, conheciam outros povos e trocavam ideias com eles. E também faziam negócio, trocavam coisas. Os portugueses traziam coisas e os outros investavam. Mas estavam lá pessoas? Estavam lá pessoas no Brasil. Sabes quem é que estava no Brasil quando os portugueses chegaram lá? Estavam só os índios. Quando os portugueses chegaram lá, no Brasil existiam só os índios. Depois, entretanto, é que foram para lá outras pessoas. Foram outros portugueses. De barco. Foram outros portugueses. Foram outros... Foram também... E tornaram-se brasileiros. E escravam. E tornaram-se brasileiros. Sabes que muitas pessoas que estão no Brasil não são índias. Já são pessoas que nasceram depois e que vêm depois dos portugueses que existiam em Portugal. Que foram para lá. O Brasil já é um país muito grande e muito bonito. Eu sei. O Brasil já é um país grande e muito bonito. Tem muitas casas. É bonito aqui como a Luana. Adorava ver os índios. Mas na zona do Brasil, lá numa floresta muito grande do Brasil que se chama Amazónias, onde ainda existem índios. Eu quero ir lá um dia. Moram lá naquelas aldeias muito afastadas e muito isoladas. Eu quero ir lá um dia. E então e o escudo? O que é que representa este escudo vermelho aqui dentro da esfera armilar? Representa as guerras e os combates que Portugal teve que fazer, que os portugueses tiveram que fazer, para fazer com que Portugal ficasse o que é hoje. Porque antigamente quem estava nas terras que hoje são Portugal eram os muçulmanos, os mouros. E existia um nosso rei, que era muito valente, que foi o nosso primeiro rei. Lembras-te o nome? Henriques. O Dom Afonso Henriques, para vocês verem o nome completo, que era muito corajoso e muito valente. Ele formou um exército com outros soldados e lutou contra os mouros para os expulsar daquelas terras. E portanto este escudo de armas vermelho representa essas guerras, esses combates que tiveram que ser feitos para formar o que é hoje Portugal. Mas se Henriques não ganhasse? Se não ganhasse, lá estavam os mouros, se calhar nesta altura, não sei. E depois, dentro aqui do escudo vermelho, o que é que está aqui? Estão aqui os... Os sete castelos amarelos. Os sete castelos amarelos. E o que é que apresentam estes sete castelos amarelos? Não te lembras? Apresentam as sete fortalezas que Dom Afonso Henriques conquistou aos muçulmanos, aos mouros. E dentro do escudo estão aqui cinco... Como é que se chama estas azuis? Cinco quinas. Cinco quinas. Não são as quinas, são quinas. Azuis que simbolizam os cinco reis muçulmanos ou mouros, que Dom Afonso Henriques venceu na batalha, numa batalha muito importante, que foi a batalha de... Ou rique. Pronto. E dentro destas esquinas azuis, temos estes pontinhos brancos, cinco pontinhos brancos, que... Vinte e cinco. São vinte e cinco ao todo, não é? Cinco pontinhos brancos, que... E representam as feridas do... Cristo. Do Cristo, muito bem. Então, diz a lenda... Eu vou contar-te então a lenda. Sabes que é uma lenda, assim, uma história que não se sabe muito bem se é verdade ou se é mentira. Diz a lenda que, na noite anterior à batalha de Auríque, essa batalha tão importante, Dom Afonso Henriques sonhou com Jesus Cristo. E Jesus Cristo, que estava cheio de chagas, de feridas, prometeu ao Dom Afonso Henriques que ele ia sair vitorioso da batalha de Auríque, que ele ia vencer os mouros. Não foi? E prometeu certo. E prometeu certo, porque Portugal, o Dom Afonso Henriques e o seu exército saíram vencedores da batalha de Auríque. Espero que já tenham ficado a saber melhor da bandeira portuguesa. Além da bandeira, eu fiz ali um jogo, o jogo de Portugal, em que nós vamos jogar depois com os miúdos. E agora é o Eduardo. Eduardo, vai lá ver o que é que significa. E são as esquinas, não é? As esquinas vão estar à casa de partida. Já alguém ainda está naquela partida. E agora, eu quantas tive? Sete. Sete. Já não ganhou. Não é este. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Escapa aí por um. Agora é eu. Agora é eu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. A avançar. A avançar, pois. Boa. Ah, a mãe tem quatro. Quatro, a mãe. Estou aqui na treze. Um, dois, três, quatro. Boa. Agora é eu. Quatro. 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 Um, dois, três, quatro. Quatro. Estou entrando na parte verde. Estou a ganhar. Estás quase a ir para a parte verde, Inês. Quando estás na parte verde, ganhas-se. Não, só se ganha quando chega a partida. Quanto é que deu? Seis. 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 Um, dois, três, quatro. É igual a seis. Boa. Agora é a minha vez. Quatro, dois. O Eduardo já me está a apanhar. Quanto deu agora, filha? Um, quatro. Ui. Quatro mais três. Quatro mais três. Sete. Sete. Então. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Avançar uma. Uh. Agora é? Sete, oito, nove, dez. O Eduardo ganhou. Pronto, então espero que tenham gostado. E não se esqueçam, apoiem Portugal.